Olá Carlos, tudo bem? Então mais uma aula da nossa Quarim Técnica, um exercício para vocês fazerem em casa, tá? De canto. Vamos começar com a respiração, por sempre. Primeiro dá uma alongada, para um lado, para o outro. Isso, lá na frente, flexiona um pouco as pernas. Vamos aqui, inspirou. Inspira, e essa, quando você soltar o ar, expirar, procura também relaxar. Vamos fazer força aqui. Procura relaxar bem o pescoço, tá? Mais uma vez. Inspirou. Ok. Agora vamos fazer aqui um pouquinho desse sopro aqui. Aqui, ó. Ok. Respira. Agora a gente faz um... Vamos inspirar em três tempos. Eu marco aqui e a gente faz um sopro aqui no pulso, tá? Vamos junto. Aí, inspirou. Ok. Com o outro braço, vai. Inspirou. Ok. Ok. Um pouquinho de língua. Esse lado. Para o outro lado. Ok. Agora, vamos fazer um pouco de vibração. Vamos fazer aqui. Um... Começa as vozes graves Vamos fazer um maiorzinho No final, tá? Então, de novo, só os graves Só vocês Os agudos também Tranquilo, respostos Inspira bem Inspira bem Fim Amém. Sem os baixos. Sem os baixos. Sem os tramas. Respira bem. Múltiplas mudas. E voltando. Voltando. Múltiplas mudas. Múltiplas mudas. Múltiplas mudas. Múltiplas mudas. Múltiplas mudas. Múltiplas mudas. Corrola. Antes de coliné. Amém. Amém. Sol, vers. Sol, vers. Respira. Agora, um pouquinho de... Um pouco de exercício em boca que usa, em boca fechada, tá? Começa só os graves Lembrando que esse exercício Quem precisar respirar no meio Então, respira, não deixa ficar apertado o ar, né? Então... Um exemplo só Se vocês precisarem respirar no meio, tá? Só graves Abras... 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 E dos agudos. E dos agudos. Seis. Tranquilo, pescoço. Tranquilo, pescoço. Senhos baixos. 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 Okay? Let's get up. Vamos fazer agora um exercício de articulação, mas queria que vocês pensassem mesmo dentro do legato também, tá? Então vai ser esse aqui, ó. Vamos começar os gráficos aqui. E todos os acudos? E todos os acudos? E todos os acudos? Amém. 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 Seja os baixos. 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 Seja os baixos.